Salve, salve rapaziada, iniciando mais vídeo com o canal, mais vídeo pra nós. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa que o like vai fortalecer, tamo junto, certo? Já se inscreva no Instagram, se não é oficial, ok? Mano, nós vai estar testando uma pipinha aí, ó, de dois pipos, certo? Muito tempo eu fiz essa pipa aqui, quem fez foi o meu irmão, que tá gravando ali, né, Thiago? É nóis, mano. Não foi eu que fiz essa pipa, foi o meu irmão que fez essa pipa, certo? Rapi, ó, minha boa, fitinha fininha, certo? Eu juro aqui uns três dedos, dois dedos, né, Thiago? É, esse eu acho que é o chicote. Chicote com os três dedos, dois dedos, top de linha, grandona de Buriti, 100% de Buriti. Ainda vai estar testando ela aí, certo? O vento ali tá meio um pouquinho forte ali, mas vai ter que ir com ela aí, pra ver ver o que vai ficar, certo? Então, bora lá. Vai aí. Ainda vai. Faz ela dançar, domina do céu, bicho vai dar esquitar, netinho tá neto, só troco, violento, rei do movimento, sempre pra quitar. Basta tu olhar, pro alto e tu vai encontrar, o motivo de uma criança sorrir que também faz a infância durar. A idade não vai importar, a ideia é apenas brincar, e aproveitar o momento e se ligar no vento que pode virar. Chegando só pra somar, que é um sinossalve ele vai ensinar, o que tu tá querendo saber procurando o canal, com certeza tem lá. Não tem como comparar, aquele salve neto é nóis que dá, véi. Distúrbios na casa, na laje, nas praças, nas quebras, nos prédios, em todo lugar. Sobe as pipa trementeira, ao tamanho desse pipão, 20 metro de rabéu lá no céu fica bonitão. E pica na minha linha, só dente de tubarão, canal do netinho do relo, salve tá registrado. Sobe as pipa trementeira, ao tamanho desse pipão, 20 metro de rabéu lá no céu fica bonitão. E pica na minha linha, só dente de tubarão, canal do netinho do relo, salve tá registrado. Registrado. Sobe, salve netinho do relo. Ficou top, mano, véi? Ficou boa, ficou boa. Vamos lá, vamos dar um retorno, vamos lá. Tá jogando pros dois lados. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí, certo, mano? Tamo junto, se inscreva no canal, deixa o like fortalecer, tamo junto, certo? Mano, lembrando, Mano e Minas, né, mano? Tem mulher que tá me assistindo também, certo? Salve pras minhas que tá me assistindo também, então, quando eu vou falar, eu vou falar no vídeo, vai ser Mano e Minas, certo? Tamo junto, ok? Mano, é o seguinte, essa pipa aqui, rapaziada, é de Muriti, é 100% Muriti, certo pra quem nunca viu Muriti, mano? Essa pipa aqui é top, viu, rapaziada? Pra quem nunca viu Muriti, Muritizinho de dois bicos, dois bicos, certo? Ó, tinha que ver o bico dela aqui, ó, pra quem pergunta, tinha que ver o bico de dois bicos, meu irmão, apenas passou uma linha aqui atrás, aqui, ó, aqui pra vocês verem aqui, ó, ó, tá a virada linha aqui, ó, apenas passou uma linha aqui, ó, apenas passou uma linha, rapiolinha, fitinha, fininha, ok? Ó, fininha, começa com dois dedos e vai indo com três dedos, certo? Então, tamo junto, já se inscreva no canal, deixa aquele like fortalecer, tamo junto, é nóis, acompanha, rapaziada, acompanha, que o canal tá top. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa aquele like fortalecer, é nóis, daquele jeitão, né? Então, até a próxima.